Olá, amados, tudo bem? Júri N do canal Orquídea e Fé, como vocês estão? Que Deus abençoe a cada um de vocês que esteja tudo bem na sua casa. Queridos, hoje nós vamos fazer um tour aqui pelo Orquidário para vocês verem como ficou. Gente, ficou maravilhoso, eu gostei muito do resultado. Eu sempre tive vontade de colocar a brita aqui, como vocês já estão vendo aí. E aí eu organizei mais algumas coisinhas, porque estava bem bagunçadinho. Mas ainda falta espaço, pessoal. Quem não está aí com falta de espaço em seu Orquidário, né? Nós que temos Orquidários caseiros, quase todos estamos assim, né? E eu quero já começar mostrando para vocês. Olha essa lindeza aqui, pessoal. É uma Nobilio Amali. Gente, olha que coloração perfeita. Olha que maravilhosa. Não está totalmente aberta, ela fica bem mais abertinha, né? Está começando agora. Mas olha que coloração perfeita. Essa menina está aqui nesse pratinho de barro, olha. Olha o enraizamento disso. Acho que eu já mostrei ela outras vezes para vocês. As raízes vão até lá embaixo. Coloquei ela aqui e ela foi enraizando. Simplesmente amarrei, ó, furei uns buraquinhos, está vendo? E prendi ela aí. O enraizamento ficou ótimo. E ela sempre tem me respondido com essa lindeza aqui. Olha que coloração perfeita. As Nobilio são lindas e as Amali, então, maravilhosas. Olha essa aqui, ó. Essa aqui também é Nobilio, só que não é Amali. Essa aqui é a Tipo. Já está até começando a abrir, ó. Olha essa outra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Peraí. Olha aí, está vendo? Essa aí é uma Tipo. Olha a diferença na coloração, ó. Essa está no Sansão do Campo. Olha que maravilha. Viu? E essa daqui é as Amali, que são mais clarinhas, perfeitas. Temos essa lindeza aqui, ó. Esse aqui é o Dendróbio Pierhardi, o Áfilo, né? Cada um chama de um jeito. Todo lindinho. Aqui, pessoal, está o meu Antúrio. Eu coloquei uns blocos de cimento para colocar os vasos, para eles não ficarem diretamente no chão, ó. Dá uma olhada. Né? Esse aqui é aquele vaso do meu de Antúrio. Ele é bem grande. Enorme, ó. Aqui já tem uma outra Nobilio. Olha que coisa maravilhosa, ó. Olha aqui, pessoal. Eu fiz um videozinho curto, não sei se todo mundo viu. Essa aqui nasceu, ó. Grudadinha uma na outra. Dá uma olhada. Olha que interessante, ó. Aqui uma, ó. E aqui outra. Bem grudadinha essa menina, ó. Coisa mais linda. Essa princesinha que ainda está florida, ó. A maxilaria tenueflólia. Toda lindinha. Aqui eu tenho um outro Dendróbio. Parece muito o Pierhardi, mas não é, viu, pessoal? Tá vendo que os botõezinhos dele, deixa eu tirar um pouco aqui da claridade. É um pouquinho mais escuro, rosadinho, ó. Esse aqui, deixa eu até ler ali o nome que eu me esqueci. Ele é o Dendróbio Cherrifau. Uma coisa assim. Tá escrito Cherrifau. Eu não sei se pronuncia assim direito. Eu ganhei esse Dendróbio e eu tô vendo que os botõezinhos dele realmente são mais escurinho do que o outro ali que eu acabei de mostrar pra vocês. Coloquei aqui a minha avenca, nesse suporte. Aqui eu tenho essa linda samambaia. Olha o tanto que ela é bonita, ó. Ó. Tá vendo? Olha as raízes da minha catleia. Essa menina aqui, pessoal, ó. Tá terminando a floração, mas ela demorou muito pra florir. É uma intermédia bem raizada, raízes maravilhosas, ó. Mas ela demorou, assim, em média, uns três anos pra florir depois que ela chegou aqui. Desculpa o barulho, pessoal. Vamos dar mais uma volta, tá vendo, ó. Completamente agora com a brita. Ali eu vou colocar um vaso. Aqui tá florido o meu oncídio, ceboleto. Olha que coisa mais linda. Uma arte enorme, por isso que eu firmei ela lá. Mas olha aqui. Já vem mais outra arte aqui, ó. Uma artezinha aqui e outra aqui. Olha que coisa linda. Olha a grossura desse peceu do bubo aqui, olha. Gente, muito lindo. Aqui eu tenho uma outra nobílio. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem que a claridade tá bem ruim. Ó. Tá vendo? Mais uma nobílio. Olha só. Tá ruim, né, pra focar devido à claridade. Mas olha aí, essa aqui também toda linda. Essa aqui também é tipo. Olha que raizinhas mais linda aqui da minha valquiriana. Olha só. Plantada no vazinho de barro. Acoplada, né, no vazinho de barro. Ela tava plantadinha no sanção do campo. E aí eu coloquei um pouquinho de casca de pinos aqui. Olha aqui um outro oncídiozinho, coisa mais linda. Olha que gracinha. Ceboleta também, ó. Vamos mais ali. Olha que espetáculo que tá esse outro pierrard meu aqui, ó. Olha que lindo. Eu plantei ele num suportezinho de madeira, ó. Coloquei ele lá em cima pra cair essa cascatazinha. Aqui ainda tem muitos botõezinhos, ó. Aqui e ali. E ele vai caindo aqui. Olha que coisa mais linda. Olha que perfeição essa tolceirinha aqui de bubofilo, pessoal. Olha que lindo que tá. Minha amiga Helenice ama esses meninos. Olha que coisa maravilhosa. Olha. Meu antúrio. Coloquei mais uma outra samambaia aqui, ó. Aqui tem outra, ó. Tá vendo? E aqui está o meu... A minha faius, capuz de freira. Aqui eu tenho outra. E ali ficou a minha zamiocuca, ó. Vou mostrar pra vocês onde estão meus dendróbios. Tá vendo? Tem um dendróbio aqui. Coloquei eles aqui mais no beiral pra pegar mais luminosidade. E as florzinhas já estão vindo, ó. Olha aqui que interessante, ó. Saiu aquele eu mostrei ele pra vocês. Achei que era duas florzinhas, mas não é. Uma é um cake. O outro um cake também. E no cake tá vindo um botãozinho. Olha só que maravilha. Vai sair florzinha. Aqui também mais florzinha. Tá vendo? Essa aqui já acabou, que eu mostrei. Aqui vem mais florzinhas, ó. E aqui também. Como eu falei pra vocês, eu não faço estresse hídrico nos meus dendróbios. Deixo eles normalmente. É claro que eles dão menos floração, né? Mas eles florem. O enraizamento todo lindo aqui, ó. Minha maravilhosa ainda está aqui. Olha que linda aqui, Baleana. Vai terminando as florzinhas e vindo mais. Essa outra lindinha aqui também. As espatoglotes, ó. Coloquei as espatoglotes todas aqui, ó. Tá vendo? Fiz assim uma mini bancadinha. Coloquei os blocos de tijolo, uma tábua e coloquei elas, ó. Olha como estão. Estão aqui todas lindas. Temos mais uma linda aqui florida, ó. Mais uma nobílio. Olha que coisa maravilhosa que é. São perfeitas, pessoal. Essa aqui também é uma tipo... Olha que perfeição que é essas meninas. Pensa num perfume maravilhoso. Essa minha linda aqui, que eu sempre mostro às vezes pra vocês o enraizamento dela. Olha que perfeito. Um broto maravilhoso aqui. Outro maravilhoso ali. Mas nada de flor ainda, pessoal. Tô aguardando. E aqui, ó. Já estou usando as trouxinhas de adubação orgânica que nós fizemos. O nosso adubo poderoso. Algumas pessoas têm perguntado se eu vou mudar minha adubação. Pessoal, eu vou só intercalar com o outro também. Esse aqui vai ficar permanente, né? Porque ele é de liberação lenta. Mas vou continuar com o outro que eu utilizo, que é o B&G. O meu acabou, mas eu vou comprar ainda dele. Eu gosto muito do B&G, viu, pessoal? Algumas pessoas têm me falado de uma outra adubação. Vou mandar aqui que eu vou falar pra vocês. Mas eu ainda não experimentei. Por isso que eu nem vou falar o nome. Mas futuramente, quem sabe, experimentarei e mostro pra vocês. Olha aqui que lindo que tá vindo, ó. Olha que perfeito. O meu dendróbio agregato, ou Lindley, né? Olha aqui. Tem algumas artesinhas aqui. Depois vou mostrar ele pra vocês todo aberto, mas já estou super maravilhada com essa lindeza. Tá gostando, pessoal, desse tour? Se tiver, não esquece o seu joinha. Você sabe que é muito importante pro canal. Tá bom? É muito importante. Olha que enraizamento maravilhoso. Amo esses cachepozinhos aqui, ó. De sanção do campo. Aí a raizinha saindo. Todo lindo. Essa maravilhosa ainda tá aqui florida também, ó. Essa é a Valkiriana semi-alba. Essa é a Tóquio, pessoal. Maravilhosa de linda. Olha que perfeita. A minha amiga Salvina me deu até uma dica muito boa, que eu falei aquele dia sobre as orquídeas alba, né? Que elas mancham muito rápido. Mas, na maioria das vezes, é isso. É pela rega, né? Nós vamos regando, vai caindo alguma coisa. Até do orquidário mesmo vai manchando. Ela disse, Júriane, evita molhar a florzinha. E deu certo. Olha aí. Toda linda ainda. Obrigada, viu, Salvina. Salvina tem muita experiência no cultivo de orquídeas. Eu amo as dicas que ela me dá. Me ajuda muito. E essa menina tá toda linda. Esse aqui, ó. Meu Dendróbio anosmo cerúlio, pessoal. Eu esperando, assim, uma cascata de flores. Ele me deu três florzinhas. E eu já tô super, hiper, mega feliz. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha só. Gente, não é bom ver isso? Gente, contemple isso aqui comigo. Que lindeza. Gente, merece um joinha, gente. Pessoal, vamos encerrar com essa maravilha aqui. Dá uma olhada nessa perfeição. É uma Skinnery Alba. Essa planta não é minha. Está aos meus cuidados, né? Da minha sogra. Louva a Deus que ela veio da minha sogra. Que tem sido bênção pra mim. E essa menina tá aqui. Eu cuidando dessa menina linda dela. Perfeita. Está em um sanção do campo, ó. Toda maravilhosa. Do lado tá essa outra nobilho aqui também. Que essa aqui também é uma male. Ó. Um tonzinho um pouquinho mais escuro do que aquela primeiro. Mas ela também é uma male. E essa linda aqui. Que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Que eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga. Toda maravilhosa. Queridos, tem muita mais coisa pra mostrar. Mas se eu ficar mostrando tudo, o vídeo fica muito grande. Vocês não assistem tudo. Gratidão sempre a Deus. Por cada um de vocês aqui. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Você é muito bem-vindo. Não esquece o sorteio. Você sabe que vamos ter sorteio agora no final do mês. Então participe, viu? Você pode ser um dos ganhadores. Não esquece o link do... Eu vou deixar o link do primeiro vídeo pra você conhecer as regras. E principalmente lá nele tem o canal das minhas outras amigas. E também você pode tá indo nos outros vídeos da playlist e assistindo todos. Porque você precisa estar assistindo todos os outros vídeos. E também comentando em todos os vídeos, tá? Queridos, Deus abençoa vocês. Fica com Deus, viu? Até mais, queridas. Até o próximo vídeo.